Viu, vó, 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 vó! Estou filmando agora! Já tirei, vó, estou filmando! Ai, 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 ai! E o dedinho do pé, eu... E o dedinho do pé, eu... Ai, ai, ai! Meu dedinho do pé! O que é isso? Ô, mano, toma minha perfeição! Eu não quero fazer isso, mano! Ô, bundão! Ah, vem, tô vendo aqui! Eu tô filmando aqui! Tô filmando aí. Dá uma olhinha, pichuque! Ai, tô dando pé aqui! Ah, ente! Esse pé!